Estamos preparando aqui um motor a gasolina para automodelo Baja. Esse motor é um 29 cilindradas completo com kit de partida manual recoil já colocado, escapamento original, vela, bobina de ignição, filtro de ar, carburador, motor lacrado, novo original, também kit de embreagem original instalado. A gente está um pouco surpreso porque não é comum vender tantos motores e de uns dias para cá parece que deu uma febre e o pessoal está procurando motores aí, está saindo um atrás do outro. É interessante porque você vende 50 automodelos e não vende um motor. É um item que fica até meses parado no estoque e de repente começou a sair. Mas é bom. Esse aqui é um motor original, novo, completo, montado. Naturalmente, logicamente, o comprador vai ter a tarefa de fazer o processo de amaciamento no motor. É um motor que ainda não foi amaciado. Então o nosso caro cliente vai precisar fazer, com todo cuidado, é claro, o processo de amaciamento. Esse motor está saindo para a cidade de Botucatu, São Paulo, para o nosso caríssimo cliente Marcos Antônio Jorgetto. Nota fiscal 713. Um grande abraço.